Olá, é uma mangueira que eu plantei recentemente aqui no interior e é uma muda insertada e já está querendo botar, olha aqui, botar flor, ele é muito pequenininho, mas não segura porque ele é muito pequeno ainda, não dá para ele sustentar a manga, mas ele já está se preparando para botar flores e aqui, gente, vai chegar o mês muito quente, aqui é conhecido como BRO-BRO, são os meses mais quentes que tem aqui, setembro, outubro, novembro e dezembro, são os meses terminados em BRO, chamado BRO-BRO, são alta temperatura, eu já estou começando a preparar aqui para salvar minhas plantinhas. O que eu fiz aqui, gente, eu já gravei um vídeo, um dos meus primeiros vídeos, eu já mostrei uma forma que eu fiz com um galão, agora eu vou mostrar para você, eu peguei agora, foi um galão de água, olha, de água mineral, aí eu fiz essa adaptação aqui de uma torneira, aí eu vou deixar aqui um gotejamento, olha aqui eu coloco uma tampinha para proteger, para não entrar mosquito e vou deixar gotejando para a minha plantinha ficar sempre refrescada e não chegar a ficar com as folhas secas, aí aqui vai ficar sempre gotejando, até eu vir aqui final de semana, porque eu só venho aqui de oito em oito dias, vou deixar o gotejamento, vou mostrar aqui para você como dá super certo, se você mora longe, não tem tempo de cuidar, a gente faz essas adaptação que está muito certo. Vou mostrar bem aqui para você como vai funcionar. Agora eu vou encher aqui de água, agora eu vou mostrar como vai ficar, olha, já enchi aqui de água, olha, é galinha para todo lado aqui, mas nenhuma são minhas não, gente, olha, só os capotes, as galinhas são dos vizinhos, aí aqui eu deixo fechado, olha, por causa dos mosquitos, e aqui eu coloco uma telha para refrescar, aí eu deixo o gotejamento, aqui é só controlar o nível, é tipo um soro, olha, o gotejamento, olha, você vai regulando aqui, deixa caindo as gotinhas, para ir refrescando, coloco uma telha, que a água fica mais fresquinha, e se tiver muito quente a temperatura, coloco uma caixa de papelão aqui, para não ressecar a garrafa. Se você está gostando do meu vídeo, gente, não esqueça de deixar um like para ajudar o canal, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar aí embaixo, em inscrever-se.